1, 2, 3 Aqui estou eu, aqui está ela Vou fazer um rap junto à panela Este é o rap rapotacho Quando quiseres podes dar a introdução E oh, Mita, está-se bem E primeiro você, pedimos fazer tipo o nosso primeiro Está-se bem, Mita Sim, não Sim, fecha Fecha, abra Yô, Mita Olha, agarrem aqui que agora eu e Chessão me ensinar o cumprimentar-me e traz Deixe-me, Mita Vai, 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 vai Até o Mita Uuuuuh Vá, 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 vim Não digo que você para osso Eu bato o meu barro, 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 o meu barro Eu bato, eu bato 1, 2, 3 Passa aí um rap rapotacho É bom que tenhas cuidado, covarde, na metragem! Eu gosto da sopa com vagem! Agora eu vou apresentar ao pessoal que vai ser as reinas destas canções! Eu me trajo do pessoal! Eu vou apresentar ao pessoal que vai ser as reinas destas canções! Este pedido acabou! Aqui estou eu! Não, não! Eu vou apresentar ao pessoal! Eu vou apresentar ao pessoal que vai ser as reinas destas canções! Eu vou apresentar ao pessoal! Eu vou apresentar ao pessoal! Eu vou apresentar ao pessoal! Eu vou apresentar ao pessoal que vai ser as reinas destas canções!